Chegando aí, Catavento, museu de ciências. Vamos ver como é que funciona, como é que muda de tamanho? Vamos lá. O Museu Catavento, museu da ciência e tecnologia, foi inaugurado em março de 2009 com a lição de aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertar a curiosidade e transmitir conhecimentos básicos e valores sociais. Logo na entrada, tem a parte voltada ao universo, fala da astronomia, mostra a terra, a lua, as estrelas e o sistema solar. Existe a parte que fala sobre a terra ser dividida em três camadas, crosta, manto e núcleo, graças a transformações ocorridas durante os longos milhões de anos. O Museu Catavento é dividido em quatro planos de áreas, distribuído pelos três andares do museu, universo, evolução humana, sociedade, entre outros. Estão vendo o que é ele? Olha, tem as galáxias. Aglomerado por bonito. Olha, tem as galáxias. Olha, tem as galáxias. as galáxias, né? Essa aí é quantas? Quantas votações por segundo? Trinta votações. A outra. Da lua agora. A outra. A outra. A outra. É a órbita dos planetas, né? É. A bolinha volta aqui. Ela vai fazendo a órbita do tal. Algumas curiosidades, as borboletas têm supervisão, possuem seis patas, três de cada lado e dois pares de asas. Além disso, possuem muitos olhos, são milhares de pequenos olhos que dão a nossa amiga uma espécie de supervisão. Além das cores que normalmente enxergamos, as borboletas podem ver raios ultravioletas invisíveis para nós. A evolução humana é a origem e a evolução do Homo sapiens como espécie distinta de outros hominídeos, como dos grandes macacos, mamíferos placentários. O estudo da evolução humana engloba muitas disciplinas científicas, incluindo antropologia física, primatologia, arqueologia, linguística e genética. Conheça o intestino humano. Vamos lá conhecer, gente. Ele vai entrar no intestino. Está cheio de nós aqui, tem muita gente aqui. Olha. Muita gente nessa sala. Sem espaço já. Ela está apertada. Vamos sair daqui, tem muita gente. Olha, eu fininho. Você viu? Está vendo? Chega aqui, fininho. Vai ser o que você vê. Está no pico, gente. E aqui? Está gordinha, mãe. Engordamos, hein? Consegui engordar. É mais que por isso. Está toda distorcida, está vendo? Ela é corrigida pelo cilindro. Olha lá. Aqui está toda distorcida. Começaram a subir e colocaram na vida. Eu acho muito mais. Não é bacana, não é? O que você acha? Senhora. Para mim é senhorita. Senhorita? Aqui quantas pontas tem esse gato? Tem quatro pontas. Para mim tem três. Três pontas? Olha aqui. Uma, duas, três. Um, quatro. Agora olha para a palma da mão. Calma. As imagens eram feitas assim. É assim que elas andavam. Não está vendo nada. Ah, agora dá para a palma. Isso aqui é julho botão. Ah, amor. Tem que botar um rosto primeiro. Aham. Julho botou um macaco. Olha, amor. Quando você levanta um, ele é pesado. Aham. É pesado. Aí você vai levantar, espera um pouquinho, levanta os dois, fica leve. E aí, por que isso? Seu cérebro intuitivamente esperava o dobro de peso de um só. Faz o cilindro de baixo, fica muito mais leve do de cima. Ah, tá. A casa é torta. Amor, que horrível. Que horrível. Já começa que a casa é torta, né? Vai lá, meu terminho. Vai lá, meu terminho. Vai lá, meu terminho. Vai lá, meu terminho. Vai, amor. É tomada para baixo. A gente não consegue ficar parada mesmo. Parada. É estranho, meu amor. É pra frente, gente. Qualquer lado, meu amor. Não, não tem nada. A gente precisa levantar. Não tem nada. Não tem nada. A frente? Caraca! Calma aí. Calma, tira a frente. Ai, meu Deus do céu! Acontece o botão para sair da torneira. Para que lado ela vai. Pra lá. Vem aqui. Aqui é a casa maluca. Piso da casa, piso do museu. Ela é torta, né? É, ela é torta. Abaixa a alavanca. Não consigo. Aqui não. Quando você levanta, ela fica mais leve. Quanto mais curto, mais difícil. Quanto mais aberto, fica mais leve. Quanto mais aberto, fica mais leve. Quanto mais curto, mais difícil. Quanto mais aberto, fica mais leve. Quanto mais curto, Quanto mais pesado. Quanto mais comprido, mais leve. Vai lá, Maria! Vai lá, Maria! Rosa o bião! Força! Força, Maria! Rosa o bião! Agora! Abaixa a alavanca. A Maria é da granja. A granja espinota. É isso mesmo. É da rua colonial 1, casa 6, do bairro do Gramadinho. Salve! Chega pra frente agora! Ai, chega pra frente agora! Calma aí, irmão! Vai, amor. Chega pra trás. É isso mesmo. Vai! Vai pra frente agora, rapidinho. É só pra ver O meu nome é muito esforço Esse é sem polir, fica mais pesado, né? Esforço tá levinho, não consegue levantar Esse não consegue não Pesado? Muito Meu amor, vou levantar 100kg agora Sem esforço, né amor? Meu amor, tá forte Puxou 100kg, ó Que maneiro Cansou? Senta no banco de prego Senta aí que eu quero ver agora aqui, gente É prego de verdade, olha Senta aí, amor Tá espetando não, amor? É cheio de prego, né amor? Não sente Caramba, olha lá É prego de verdade E aí 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 Vou botar a lâmpada de LED, gente E aí E aí E aí E aí E aí Tá levantando, amor, meu cabelo? Tá. Dá uma balançada, gente. Ai, amor, tô dando short. Aí começa a atrair as cargas. Ó, não fica muito perto, não. Se chegar muito perto, atrai as cargas pra ele. Vê, sai subindo. Aí agora tá mais. Caramba, olha aqui, amor. Cara, tem uma tão surda. Mano, chega muito perto da minha casa. Não, não vou chegar lá porque eu também tô em choque. Quer filmar um pai? Olha na frente. Ah, olha. Você consegue, olha aqui. Mano, caramba. Ah, tá muito engraçado. Aí. Pode sair, né? Pode. Caramba. Ficou muito engraçado. Quer ir não, amor? Não. Como é que funciona? Vamos fazer o teste. Fala aí, Lê. Vê se eu vou ouvir aqui. Vamos lá. Fala aí. Fala. Oi. É, eu tô ouvindo. Tô ouvindo, não? Tá vendo? Caraca, 30 metros. Verdade. É. Bacana. Tá conseguindo me ouvir tranquilamente. Não vou cochichar, falar baixinho. Vou falar um segredo no seu ouvido. Vou falar um segredo no seu ouvido. Mas não conta pra ninguém, não, hein? Fala aí, Lô. Eu tô com a camisa amarela. Fala com a boca. É pra tudo botar um ouvido. Ah, eu tô ouvindo, pô. Tô ouvindo aqui. Tá todo mundo ouvindo. Testado. Testado e aprovado. Valeu. Chegando aí. Isso é uma turbina. Turbina Pelton. É uma turbina hidráulica. Ela é usada em usinas elétricas com pouco volume de água. Bacana, ó. Olha as pais que pegavam a água aí, ó. Girando. Olha isso. Muito bacana, ó. Olha só o tamanho. Tamanho do parafuso. Olha só. Minha mão, proporção do parafuso. Olha as pais. Olha só. Olha. Que bacana. Essas são bombas de combustíveis antigas. Essa é de quando? Essa aqui é de quando? 1935, essa bomba aqui, ó. 1925. Essa é mais antiga. Olha. Que isso. Bacana, ó. A altura dela. Ela não pode ser baixa para pegar, não. Olha. Ela não tem que descer baixa para pegar, não. Tá bem. Olha a altura. Eu nem ia conseguir, né, amor? Não. Vai. Vai. Vai tentar ver se o pé ali, não. Não. Vai a altura. Vai em cima, amor. Vai ficar com o filho. Ah, é? Vai em cima da letragemina. A altura, né, amor? O acervo do Museu Catavento conta com um avião Bandeirante, o primeiro avião fabricado no Brasil, uma locomotiva fabricada na Inglaterra em 1888. Tem também o veículo que um dia pertenceu à Companhia Paulista de Estrada de Ferro e uma carroça-pipa italiana, utilizada na limpeza da capital paulistana, na década de 1870. E um grande avião, DC-3, de 1936, utilizado como um avião cargueiro militar na Segunda Guerra Mundial. Olha, pessoal, esse avião é igual foi utilizado no filme Casa Blanca. Vamos, ó. Olha que bacana. Olha os detalhes desse avião, ó. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Never thought it would be so hard I grew up without a scar Just living my life with no big worries And I've always known what I want Just didn't know what came along Finding myself a much less happy Back in the days I used to dream about one day A life so amazing Not everyone judging me Don't wanna care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open Cause if I shut down It just gives them right I wanna stay wide open Ooh-ooh-ooh-ooh Ooh-ooh-ooh-ooh I wanna stay wide open Aí pessoal, olha só a artilharia aqui, ó Caraca Olha que bacana Ó, é aqui, ó A artilharia é pesada, olha isso Muito bacana, ó O sistema de rotação Pra girar A todos os lados Não sei qual Até quantos ângulos Qual ângulo que ela vai, mas Pra ver que é muito bacana Olha essa aqui, ó Olha a blindagem dela, olha Olha isso Um blindado, olha Caramba Olha, maciço, hein Olha as balas dela, ó Caraca Que tamanho da bala Olha isso Caraca Tempo com respeito São canhões navais Esses canhões foram utilizados na Guerra da Cisplatina Em 1828 Da Guerra do Paraguai Em 1870 E da Guerra Mundial Em 1918 E da Segunda Guerra Em 1945 Fala galera Estamos aqui no Museu Catavento Da nossa saga de São Paulo Certo? Aqui pra mostrar um pouco pra vocês Desse museu magnífico Aqui de São Paulo E Se você está gostando Não deixe de ir no Instagram Ver nossas fotos Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho E não esqueça de dar o like Valeu! Chegando aí E não esqueça de dar o like